Como é feita a extração do petróleo e como ele é processado? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te mostrar, de forma resumida, como é feita a extração e processamento do petróleo. Tenho certeza que você já usou algum derivado de petróleo durante a sua vida, sejam os plásticos, gasolina, diesel, solventes e até passou por cima do asfalto. Mas antes desses produtos chegarem para o uso geral, eles têm que passar por longos processos, começando pela extração. A extração de petróleo é realizada em três etapas principais, exploração, perfuração e produção. No estágio da exploração, as empresas de petróleo procuram por novos depósitos de petróleo usando tecnologias como sismologia, geologia e análise de dados. Uma vez que um depósito de petróleo é encontrado, a perfuração é realizada para criar poços de petróleo. Essa perfuração pode ser feita tanto na terra quanto no mar. Finalmente, o petróleo é extraído da reserva usando bombas. Ele é então processado para remover impurezas e separado em diferentes frações, como gasolina, diesel e querosene. Mas vamos começar pelo início. A exploração de petróleo é a primeira fase do processo de extração do petróleo e tem como objetivo identificar novos depósitos de petróleo. A primeira coisa a ser feita é a análise de dados. As empresas de petróleo coletam dados geológicos, sismológicos e geofísicos para identificar áreas potencialmente ricas em petróleo. Depois de feita essa análise, é feita a prospecção de superfície, que pode incluir o uso de equipamentos para coletar amostras de solo e rochas. Caso a prospecção indicar a existência de petróleo, a sondagem é realizada para obter mais informações sobre a reserva, incluindo sua localização, tamanho e quantidade. As informações coletadas durante a exploração são analisadas e avaliadas para determinar se a reserva é viável economicamente e se vale a pena continuar com a perfuração. A exploração de petróleo é um processo complexo e caro que requer conhecimento técnico e avanço tecnológico. No entanto, é uma etapa crítica para garantir a continuidade da produção de petróleo e a satisfação da demanda por combustíveis fósseis. Uma vez identificado um local com recursos exploráveis, passamos para a próxima fase, que é a perfuração. A perfuração de poços de petróleo é a segunda fase do processo de extração e tem como objetivo criar um caminho para o petróleo fluir da reserva para a superfície. Primeiro, antes de começar a perfuração, é feito um planejamento detalhado para garantir a segurança, a eficiência e a viabilidade da operação. Depois disso, se a perfuração for realizada no mar, é necessário instalar uma plataforma de perfuração que inclui equipamentos para suportar o processo de perfuração e a equipe envolvida. A perfuração propriamente dita começa com a criação de uma superfície de perfuração, seguida da perfuração em si, que pode levar vários meses ou até anos, dependendo da profundidade e a localização do depósito. Uma vez que o poço é perfurado, é instalado um revestimento para garantir a integridade do poço e evitar vazamentos. Finalmente, é realizado um teste para avaliar a qualidade e a quantidade de petróleo presente no poço e a produção é iniciada se a avaliação for positiva. A perfuração de poços de petróleo é também uma operação complexa e cara que requer equipamentos especializados e equipes altamente treinadas. Bem, como você pode perceber, a extração do petróleo não é algo tão simples como abrir um buraco e fazer o petróleo jorrar, pois a perfuração de poços de petróleo apresenta vários desafios. Tem que ser levado em consideração aspectos como a segurança e a confiabilidade da operação. E além de envolver riscos na operação, ela envolve também problemas e riscos para o meio ambiente. Por isso, é importante garantir medidas de segurança rigorosas para prevenir acidentes e vazamentos. Os impactos que ela pode ter no meio ambiente podem incluir a poluição da água, do ar, a perda de habitats naturais e mudança climática. É importante garantir medidas de proteção ambiental para minimizar esses impactos. Essa é uma etapa que exige tecnologia avançada para lidar com desafios técnicos, como perfuração em águas profundas ou em terrenos difíceis. Além disso, é necessário investir em tecnologias para aumentar a eficiência e a segurança da perfuração. E ela também está sujeita a regulamentações rigorosas, incluindo leis ambientais e de segurança. Cumprir essas regulamentações é importante para garantir a segurança, a proteção ambiental e a responsabilidade social. Esses desafios exigem uma abordagem cuidadosa e consciente para garantir a segurança, a proteção ambiental e a viabilidade financeira da perfuração de poços de petróleo. Uma vez perfurado, começamos a produzir. A produção de petróleo envolve vários processos, que podem ser resumidos em três etapas principais. A separação, tratamento e refino. Na separação, o petróleo bruto é separado em componentes menores, como água, gás e líquidos. Isso é feito usando uma série de separadores de pressão e de centrifugação. Na etapa de tratamento, os componentes separados são tratados para remover impurezas como areia, sedimentos e outros contaminantes. Isso é feito usando processos de desidratação, desalavancagem e desodoração. Por último, temos o refino, onde o petróleo bruto é refinado em produtos úteis. Isso é feito usando uma série de processos químicos, como destilação, reformação, hidrocracking e hidrotratamento. Mas isso não é tão simples quanto parece. É nessa etapa de refino que o petróleo bruto é transformado em produtos finais, como a gasolina, o diesel, o querosene, lubrificantes e outros. O objetivo principal do refino é separar os componentes do petróleo bruto com base em suas diferenças físicas e químicas. O refino geralmente começa com a destilação fracionada, onde o petróleo bruto é aquecido a altas temperaturas em uma coluna de destilação para separar seus componentes. Cada componente tem uma temperatura de evaporação diferente, o que os faz evaporar e condensar em diferentes pontos na coluna de destilação. Após a destilação fracionada, outros processos como a reformação catalítica, o hidrocracreamento, a alquilenação e a isomerização podem ser usados para aprimorar a qualidade dos produtos e aumentar sua eficiência. O refino é uma etapa crítica da produção de petróleo e requer uma grande quantidade de energia e investimentos em tecnologia. Além disso, o refino gera uma quantidade significativa de emissões e resíduos perigosos, incluindo gases de efeito estufa, águas residuais tóxicas e resíduos sólidos perigosos, o que exige também medidas de proteção ambiental rigorosas e investimento em tecnologias mais limpas. Além desses processos principais, a produção de petróleo também pode envolver a geração de energia elétrica para alimentar as operações devido à alta demanda por energia, a disposição de resíduos e a reutilização de água para minimizar o impacto ambiental. É importante destacar que a produção de petróleo é altamente regulamentada e que as empresas de petróleo devem seguir padrões rigorosos de segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. Por essas razões, é importante que as empresas de petróleo implementem práticas responsáveis e sustentáveis para minimizar o impacto ambiental da exploração de petróleo. E você, já sabia como funcionava esse processo de extração de petróleo? Quem sabe a Petrobras não queira patrocinar a gente para te mostrar como funciona o processo de refino que fica logo aqui do lado. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles e confira. Nos ajude clicando no botão de like do vídeo, se inscrevendo no canal para fortalecer nossa comunidade e divulgue esse vídeo para mais pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.